Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A ação quer conscientizar pedestres sobre os riscos de transitar irregularmente na faixa expressa do BRT. Uma alternativa de transporte para a ilha do Marajó. Museu Emílio Guelde comemora 150 anos com homenagem à flora do parque. Estoque do Emopa diminui 30% este mês e o Emocentro convoca os doadores. Crianças em tratamento de câncer ganham um dia alegre com oficina de culinária. E uma entrevista sobre a atividade do profissional de enfermagem. Hoje é quinta-feira, 14 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. Depois dos acidentes que aconteceram na via expressa do BRT, agentes de trânsito da CEMOB e guardas municipais começaram a atuar dentro da canaleta do BRT com o objetivo de coibir de forma ostensiva os acessos de pedestres, ciclistas e condutores de motos e carros que ainda insistem em transitar na via. Carolina Guimarães tem mais informações. Inúmeros acidentes são registrados na faixa expressa do BRT. Na última segunda-feira, dia 11 de julho, um motociclista foi atingido por um ônibus ao trafegar pela via expressa. Agentes da CEMOB e também guardas municipais estarão fazendo rondas durante toda a extensão da faixa para conscientizar as pessoas que o uso é exclusivo dos ônibus. Essa ação acontece de 8h30 da manhã até 6h da tarde por tempo indeterminado. O objetivo é educar realmente as pessoas. E a pessoa que for abordada e resistir poderá ser levada pela guarda municipal até uma delegacia e responder por desacato. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar sobre profissões. Em nossa entrevista de hoje, a professora Marcia Bentes explica como é a formação e o mercado de trabalho do profissional de enfermagem. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse profissional da enfermagem. Os desafios da profissão, o mercado de trabalho, como caracteriza a área de atuação desse profissional. Por isso a professora Marcia Bentes está aqui com a gente para falar um pouquinho. Professora, enfermagem. Quem é esse profissional enfermeiro? O que ele faz? O profissional de enfermagem, o enfermeiro, é aquele profissional que se dedica a promover, a manter e a restabelecer a saúde das pessoas. Trabalhando em parceria com outros profissionais de saúde, como o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, um conjunto de profissionais de saúde, o técnico, o auxiliar de enfermagem. Eles todos atuam nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde, nas escolas e em outros locais que estejam relacionados à saúde. Até nas empresas, hoje a gente já tem o enfermeiro do trabalho promovendo o planejamento para que as pessoas não se exponham a situações de risco à sua saúde. O que a gente entende, então, é que existem vários grupos de atuação. A gente não deve confundir o profissional de enfermagem somente com aquele que está dentro do hospital para me dar a medicação, digamos assim. Não, ele é responsável por avaliar o paciente, a questão da higiene do paciente, da administração, da medicação, a questão do curativo, da alimentação do paciente. Ele faz toda uma avaliação. Muitas vezes, quando o paciente ingressa em uma instituição de saúde, ele é avaliado pelo enfermeiro, que é um profissional de nível superior. Então, inclusive, em algumas emergências, até aqui na nossa cidade, antes de ele ingressar no consultório médico, ele passa por uma triagem com o enfermeiro, primeiramente, onde é verificada a pressão arterial, a temperatura, é feito uma série de questionamentos, para depois ele ser encaminhado para o médico. Então, o enfermeiro é aquele profissional da saúde que tem o primeiro contato com o paciente, para depois, então, ele ser encaminhado com o médico. A senhora citou um ponto importante, que esse profissional da enfermagem, ele tem que ter o curso superior. Quer dizer, qual a formação necessária para o profissional da enfermagem? É, ele precisa ingressar no curso universitário que tem, no mínimo, 4 a 5 anos. Ele vai ter disciplinas da área das ciências biológicas, também da administração, porque ele precisa ter noção de gestão, a parte de psicologia, sociologia, né? Ele precisa ter também essa parte. E ele também vai precisar fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, ele é um profissional de nível superior, vai fazer estágio supervisionado. E, então, ele vai estar habilitado. Ele vai precisar ter o registro no conselho regional, que é o Corém, e aí vai estar habilitado para atuar nas instituições de saúde. E, professor, existem diferenças do enfermeiro para o técnico de enfermagem? Sim, o enfermeiro é o profissional de nível superior. O técnico é aquele profissional de nível médio, que precisa ter o nível médio, e fazer o curso técnico em enfermagem, e que é supervisionado pelo enfermeiro. Faz parte da equipe de enfermagem. Quer dizer, toda a equipe, ela tem que ter sempre o profissional de enfermagem, o profissional graduado com nível superior, para supervisionar o trabalho dos técnicos, digamos assim. Isso, isso. E não quer dizer que o enfermeiro também não possa ter pós-graduação, não possa ter mestrado, doutorado, e também pode ter atuação nas universidades, como professor universitário e também nos cursos técnicos. Então, o leque de opções de trabalho para esse profissional é também muito grande. Ele pode atuar, vale ressaltar que ele pode atuar como enfermeiro obstétrico, enfermeiro psiquiátrico, enfermeiro infantil. Tem muitas opções. Para quem gosta da área de saúde, ele é um profissional que tem várias opções. Basta ele buscar essa especialidade. A gente pode citar, professora, que é uma profissão bastante ativa, no sentido de que recentemente, inclusive, o Conselho Federal de Enfermagem lançou uma campanha para que as pessoas não fizessem o curso à distância de enfermeiro, justamente por causa da prática da profissão. Verdade. É um curso que requer muita praticidade, o dia a dia, não só da disciplina com o professor, mas também com a praticidade com o paciente. A questão de você estar ali verificando, no dia a dia, na prática, a vivência da disciplina com o paciente. É muito importante. Eu também defendo que deve ser um curso presencial, prático. Algumas disciplinas, como a questão da gestão, a questão da sociologia, você pode até colocar à distância. Então, seria um curso semipresencial. Mas a questão da prática, eu defendo que deve ser totalmente presencial. A questão da saúde. A senhora citou que ele pode atuar em várias áreas. A profissão, então, ela tem um mercado de trabalho muito amplo. Mas o enfermeiro hoje, ele ainda passa por alguns desafios profissionais? Sim, como toda profissão. E a questão do nosso mercado hoje, que atravessa uma crise financeira, onde há uma redução no quadro. Então, se reduz o quadro de nível superior para colocar outros profissionais de nível técnico para enxugar a folha de pagamento, isso pode acontecer. Mas há sempre a necessidade do profissional de nível superior, que é um profissional que tem uma gama de conhecimento muito mais ampliada do que um profissional de nível técnico. Como toda profissão, ela está enfrentando uma crise, mas não é menos importante do que as demais de nível superior pela gama de conhecimento e pela experiência que esse profissional traz. E também pela importância. Pode trabalhar na questão da obstetrícia, fazendo partos normais. Então, quer dizer, é uma mão de obra qualificada nas maternidades. E pode atuar nos postos de saúde. Então, é um profissional de muita importância. A gente não pode deixar de render a nossa homenagem a esse profissional que está ali nos hospitais, junto aos pacientes. Muitas vezes até mais presente do que o próprio médico que precisa estar no outro tipo de trabalho. Então, o profissional de enfermagem é muito importante. Tá certo, professora. Vale a gente ressaltar também que a profissão de enfermeiro está disponível em várias universidades aqui do nosso estado do Pará. Tanto a de enfermagem, quanto a própria de técnico também. A professora Marcia Bentes está aqui no Nazaré Notícias com a gente todas as quintas-feiras. Ela fala para a gente sobre várias profissões. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, mande para a gente um WhatsApp através do número 988023444. Eu volto com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Obrigado, professora Márcia. Índios da etnia Caiapó, que vivem em aldeias no município de Cumaru do Norte, no sudeste do Pará, fizeram um protesto nesta quarta-feira em frente ao prédio da Justiça Federal em Redenção, no sul do Pará. O grupo reivindica a troca do representante da Fundação Nacional do Índio na cidade de Tucumã e também exige a liberação dos dois indígenas presos durante a Operação Muiraktan e que desarticulou uma quadrilha de exploração de ouro em garimpos ilegais dentro da aldeia em Ourilândia do Norte. Neste mês de julho, o Inmetro Pará realiza a campanha de fiscalização nos balneários paraenses. A ação também é educativa para consumidores e comerciantes. Mara Leal tem mais informações. Marcos, a função do Inmetro Pará é garantir a segurança do consumidor e também a concorrência justa e leal entre as empresas. Por isso, o órgão está agora, nesse período de verão, com uma operação que é educativa e também de fiscalização. Eu estou aqui hoje com o Jorge Rezende, que é presidente do Inmetro Pará e que vai nos falar um pouco sobre o que é a operação de verão do Inmetro. Obrigada, Jorge, por conversar conosco. A operação já começou, né? Sim, nós começamos a operação no início do mês de julho e, além da nossa atuação normal de rotina, estamos com essa operação especial do verão, acompanhando, na realidade, a população, o movimento da população rumo aos balneários, às praias e garapés do Estado. E quais são os principais pontos de fiscalização? Por onde a operação já passou? Nós já estamos no sul do Pará, já estivemos no Mosqueiro da semana passada, fiscalizando e verificando a conformidade de produtos nas feiras de Mosqueiro, nos supermercados da Vila e do Chapéu Virado. E, nesse fim de semana, agora, iremos a Salinas e Bragança, que, especificamente, tem um carro na Bragança. O Inmetro Pará está fazendo parte de um grupo do Sistema de Segurança Pública do Estado e a PM tem nos ajudado muito sobre a coordenação do Coronel Hilton. E nós estamos acompanhando. Vamos ter uma ação de fiscalização em feiras, mercados, supermercados, postos de combustíveis. E, também, uma outra equipe nossa vai trabalhar com uma função pedagógica e educativa à população. Então, o que é observado quando vocês fazem essa fiscalização? Se os produtos estão de acordo com as normas, como é que funciona? Correto. No caso de combustível, os litros, nós vamos fiscalizar a quantidade de litros. No caso de supermercado, nós temos os produtos pré-medidos, arroz, feijão, as frutas, que já estão pré-pesadas na ausência do consumidor. Então, o consumidor tem as balanças do mercado, que tem que ter o selo do Inmetro. Todo ano, eles recebem uma fiscalização nossa. No caso de produtos, por exemplo, brinquedos, tem que ter o selo do Inmetro, que aquele produto foi aprovado, que não vai fazer nenhum mal às crianças. E isso é muito importante para evitar acidente doméstico. As cadeirinhas das crianças, por exemplo, neste movimento agora de praia, que a pessoa vai de carro, tanto a Polícia Rodoviária Estadual, Federal e Detran estão verificando a cadeirinha interna no banco traseiro. Todos esses equipamentos, principalmente que envolvem o manuseio por crianças, tem que ter o selo de conformidade e regularidade do Inmetro. Então, assim, o consumidor, quando ele vai adquirir um produto, ele tem que observar o quê? O que o Inmetro orienta que ele faça nessa hora para garantir a sua segurança e a qualidade também desse produto? Bom, especificamente que o consumidor coube produto em lojas regulares, que tem o CNPJ, que exige a sua nota fiscal, o consumidor tem que exigir esse direito, porque é um direito, até porque o preço, o imposto está no preço do produto. Então, não concorde de receber, comprar alguma coisa, qualquer tipo de coisa, brinquedo, alimento, combustível, sem ter o cupom fiscal ou a nota fiscal. Enfim, eu acho que todos nós temos essa missão como cidadão, nos ajudar. Nós temos o telefone da nossa ouvidoria para reclamação, sugestão e até apontar alguma instituição, algum comércio que não esteja fornecendo produto irregular ou não forneça a nota fiscal, que é o 0800 280 19 19. Certo. E, assim, para isso ser necessário e efetivo de fato, é necessário também uma campanha de educação dos comerciantes. Como é que o Inmetro trabalha nessa questão, com essas pessoas que trabalham com as vendas? Pois é, nós estamos com uma campanha agora também no verão nas ruas. Além da nossa equipe normal de fiscalização, nós teremos uma equipe aqui do órgão que vai trabalhar nessa parte pedagógica e educativa. Tanto nos estabelecimentos comerciais, mas muito fortemente, junto com o Detran, nas barreiras de lei seca, junto com a PM também, que tem nos ajudado de forma fantástica, ajudando a população, esclarecendo a população. E são umas revistinhas também com histórias em quadrinho, muito importantes, trazendo desde a criança ao adolescente, para participar, formar um cidadão. Que o cidadão saiba dos direitos que ele tem e que ele pode exigir. Está certo, Jorge. Muito obrigada por conversar conosco. Então é isso. Agora, nessa época de verão, ter sempre atenção em relação às normas do Inmetro, olhar sempre se está certificado e cuidado com a segurança, principalmente das crianças, como o Jorge ressaltou. Marcos, é com você. A Capitania dos Portos iniciou em Itaituba, no sudoeste do Pará, uma operação para combater o excesso de passageiros nas embarcações que navegam pelo rio Tapajós. Duas balsas foram interditadas no primeiro dia de fiscalização. A operação começou no terminal hidroviário de Itaituba, onde partem as lanchas com destino a Santarém e também saem as balsas de transporte de veículos para chegar ao principal acesso, a BR-163. Atualmente, aproximadamente 13 mil embarcações navegam pelos rios do oeste paraense, incluindo o Tapajós e o Amazonas, os maiores da região. E ontem, a Capitania dos Portos interditou uma das balsas que faz a travessia do rio Tapajós em Itaituba. A fila de carros chegou a quase um quilômetro e, de acordo com a Capitania, foram encontradas irregularidades como a falta de equipamentos de segurança e na documentação do comandante. A balsa só será liberada depois que as pendências forem resolvidas. E ainda falando de transporte fluvial, quem precisa fazer o trajeto hidroviário Belém-Marajó conta agora com um novo serviço, uma lancha que interliga a capital paraense e a ilha. A embarcação, que começou a operar na última terça-feira, dia 12, promete fazer a viagem em 1 hora e 30 minutos. A lancha liga o terminal hidroviário de Belém ao porto Camará, em Salvaterra. O barco sai da ilha às 7 horas da manhã e chega em Belém às 8h30. Já quem sai da capital pode pegá-lo às 15h, com chegada prevista às 16h30. Os passageiros de Camará e quem tem o próprio turismo, eles ganharam agora, além do navio, leva em torno de 3 horas e meia, passaram agora a contar com a lancha, que realmente é muito mais rápido, mais confortável, é ambiente climatizado, dá um conforto a mais para os nossos passageiros. Seu Raimundo está indo ao Marajó de férias com a família. A opção de fazer a viagem em menos tempo é uma possibilidade que o agradou. É melhor, para conforto, a pessoa chegar mais rápido, o seu destino, com a sua família, sem muito atropelo, tem aquela agonia que às vezes tinha antigamente. Com esse tipo de serviço, já facilita mais as pessoas irem e também com mais segurança. Essa é a lancha que faz o transporte Belém-Porto de Camará, em Salvaterra. Como a gente pode ver, o serviço é bem mais confortável. São 138 cadeiras e o serviço também conta com ar-condicionado, televisão, bagageiro e uma viagem que dura apenas uma hora e meia. Ótimo, a viagem é ótima mesmo. Uma hora e vinte de viagem. Uma viagem ótima mesmo. Bom para o município, para Salvaterra, que muito tempo tirava três horas de viagem, tinha uma dificuldade, não tinha conforto em outros barcos. E essa lancha com todo o conforto, ar-condicionado. Uma viagem ótima mesmo. Diego mora e trabalha em Salvaterra. Para ele, a opção do transporte rápido é bom não só para o turismo, mas principalmente para a população local. Ajuda, principalmente para a população de Salvaterra, que pode vir, chegar cedo a Belém, resolver seus problemas e retornar três horas. Está na sua casa, porque muita gente do Marajó não tem casa em Belém. Aí tinha dificuldade de vir e voltar no mesmo dia. Tinha que pagar o hotel, ficar na casa de parentes. E agora não. E vem, chega no horário bom e três horas e retorna para Salvaterra. Tu vais voltar quando? Hoje, três horas da tarde. Eu vim por causa da viagem, senão não tinha vindo nada. Nesta época do ano, o fluxo de passageiros que procuram a viagem chega a dobrar. Nós tivemos um aumento bem considerável nesse mês de julho. A partir do dia 1º de julho até ontem, nós já acumulamos algo em torno de 25 mil passageiros que já passaram por aqui, tanto embarque quanto desembarque. A média dá em 2.300 passageiros por dia. Algo a 170 passageiros por hora. Ou seja, as embarcações estão indo praticamente lotadas. O novo serviço pode ajudar a potencializar o turismo da região. As pessoas que vêm de fora, principalmente as pessoas que vêm de fora, gostam mais do nosso estado. E promover também o nosso estado fora. que se você vai para um local que você gosta, ou quando as pessoas perguntam que tal, é ótimo. E a pessoa já fica com interesse de ir. E mesmo com os investimentos no transporte fluvial, os atrasos são inevitáveis. Passageiros que aguardavam por outra embarcação, esperaram sem informação para seguir em viagem. O embarque estava previsto para 7h30. A embarcação devia sair às 8h do terminal. Então, a gente comprou a passagem pela internet. Ontem a gente veio aqui, trocou o voucher que a gente tinha empréstimo em casa. A gente trocou, foi informado que às 7h30 começaria o embarque. Então a gente veio correndo, veio rapidinho, que chegou antes até desse horário. Ficou esperando, né? E agora já são 8h40 e nada, né? Não aconteceu nada, ninguém fala nada. E esse é o maior problema. Atraso a gente até entende, tem problemas, mas ninguém dá uma satisfação. Seu Francisco veio do Rio de Janeiro passar as férias no Marajó. A espera pela lancha e a falta de informações atrapalhou o planejamento. Estou achando estranho esse atraso. Já estamos com quase meia hora de atraso. E estou achando estranho, por isso que tomou informações a respeito. E só disseram que está atrasado, não deram nenhum motivo de atraso. Estou achando estranho, né? Já era quase 9h30 quando o responsável pela viagem comunicou que a embarcação ficou presa em um banco de areia. A empresa apresentou duas soluções. Devolução do dinheiro dos passageiros ou viagem em outro dia. Para a Christian, nenhuma das duas foram satisfatórias. E a gente comprou uma série de passeios lá em Marajó. Tem horário determinado e a gente não tem ideia se a gente vai poder passar para outro dia. Porque não é aqui do lado. São duas horas de viagem, né? Então a gente vem numa expectativa, se prepara e se sente muito prejudicado. E o terminal hidroviário informou que é responsável sobre as atividades da empresa prestadora do serviço. Segundo a administração do terminal, alguns passageiros desistiram da viagem e foram reembolsados do valor da passagem. Outros foram remanejados para outra embarcação com saída às duas e meia da tarde. Ainda de acordo com a administração do terminal hidroviário, o atraso ocorreu por conta da maré baixa e do deslocamento de bancos de areia que ocasionou a interrupção da viagem. Foi necessário o auxílio de uma balsa para a remoção da embarcação. A Arcon também foi notificada sobre o fato. E agora vamos falar de trânsito rodoviário. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amapá, a Operação Lei Seca flagrou, nos dez primeiros dias do mês de julho, 29 pessoas com sinais de embriaguez ao volante. Dessas, oito pessoas foram conduzidas à delegacia e enquadradas no crime de trânsito. E nesse caso, o condutor paga uma multa de R$ 1.915,40 e tem a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por 12 meses. Em casos de reincidência no prazo de um ano, o condutor, além de pagar o dobro da multa, é encaminhado à delegacia, tem a Carteira de Habilitação cassada e pode pagar uma fiança no valor de um a cem salários mínimos após responder o crime em liberdade. Amanhã, dia 15, é o último dia para o pagamento do licenciamento de veículos com finais de placa de 46 a 66. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, transitar com licenciamento atrasado é infração gravíssima. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará lembra que o prazo do pagamento do licenciamento dos veículos com placas de finais 46, 56 e 66 termina sexta-feira, dia 15. Após esse prazo, os donos dos carros estarão sujeitos à multa e ter sete pontos registrados na Carteira Nacional de Habilitação. O licenciamento anual pode ser pago em qualquer agência bancária e os donos de veículos que ainda não receberam o boleto podem emitir a guia de pagamento no site do órgão que é www.detran.pa.gov.br. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E assim você faz parte aqui da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, o Museu Emílio Guilde comemora 150 anos com homenagem à flora do parque. Estoque do Emopa diminui 30% este mês e o Emocentro convoca os doadores. Crianças em tratamento de câncer ganham um dia alegre com oficina de culinária. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o Museu Emílio Guilde. O projeto Viva Amazônia do Museu Paraense traz uma novidade em sua terceira edição. As anciãs do Museu Guilde, o produto educativo, faz parte das comemorações dos 150 anos do museu e conta também parte da história de Belém. Um lugar rico em beleza e conhecimento. O Museu Guilde nasceu em 1895. É o primeiro parque zoobotânico do Brasil. E 121 anos depois, é ainda mais atraente. Isso porque quanto mais se conhece, mais se apaixona. E para garantir esse conhecimento, o Laboratório de Comunicação Multimídia do Parque trabalha duro no projeto. O projeto Viva Amazônia foi pensado como uma forma de apresentar as coleções do Museu Emílio Guilde. E as primeiras coleções que nós detivemos foram as relacionadas ao Parque Zoobotânico. Então, a nossa primeira série foi apresentar a fauna livre que tem no Zoobotânico do museu. Para as pessoas, quando elas pensam em Museu Guilde, elas pensam no parque. Mas o museu é um conjunto, um complexo bem mais amplo. Nós temos o Parque Zoobotânico, o Campo de Pesquisa e a Estação Científica Ferreira Pena, que fica na Floresta Nacional de Cachuanã. E fora isso, nós temos 18 coleções científicas importantes. Então, nós começamos a apresentar essas coleções a partir do acervo vivo do Parque Zoobotânico do museu. A série das anciãs do Museu Guilde foi escolhida a partir do trabalho de doutorado da museóloga Lilian Flores. O trabalho foi constituído tendo como base inicial o trabalho de doutorado dela, no qual ela fez uma análise dos jardins históricos, tendo como estudo de caso o Museu Emílio Guilde, o Parque Zoobotânico daqui, e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. São mais de 500 espécies vegetais que embelezam o museu e também refrescam o clima nesse perímetro. Só para se ter uma ideia, por aqui existem exemplares plantados, por exemplo, pela mão de Getúlio Vargas, também do presidente do Banco Mundial e até do atual imperador do Japão. Portanto, essa coleção de árvores aqui do Parque Zoobotânico Emílio Guilde tem importância histórica, cultural, social, política e econômica. O projeto conta a história das espécies mais antigas do parque, como esse Guajará, que curiosamente já fazia parte do terreno muito antes da construção do parque. O Guajará é realmente um espécime muito importante, singular dentro do parque. O que acontece? Quando foram adquiridos os terrenos da Rocinha, em 1895, eles conseguiram parte do que vocês veem aqui, do quarteirão. E aí, quando Emílio Guilde contrata o Jax Huber, traz ele da Suíça, ele, o Jax Huber, começa a fazer um reconhecimento do que tem, do que tinha, do que tinha aqui. E ele descreve duas espécies, o Guajará e o Cutite. Ele faz uma publicação com relação a essas duas espécies, ele descreve como sendo o novo gênero. E a partir daí, digamos que essa espécie vira um símbolo para a instituição. Outra importante espécie é a seringueira, que foi plantada no parque para pesquisa. A ideia era que o museu pudesse otimizar o corte e a extração do látex e melhorar a economia do Estado. Ela não é só uma espécie simbólica para o museu, ela é uma espécie simbólica para o Estado, para o Estado do Pará. Quando o ciclo da borracha no Estado, vamos dizer, tinha um auge econômico, No parque foram plantadas várias espécies de seringueira com o intuito de fazer experiências com essas árvores. Experiências de quê? Cortes, otimização e rendimento de extração da borracha. O museu não só foi construído pensando em instruir o povo, ele não foi somente construído para ser um lugar belo da cidade, ele foi construído também para servir para o Estado, para servir em outros ângulos, Do tipo, um ângulo econômico, como o museu viria a apoiar o crescimento econômico do Estado, por exemplo. Tem também um rico conjunto de palmeiras. Pesquisas apontam que as palmeiras são espécies dominantes na Amazônia. E a ideia inicial desse plantio aqui no Gilde era regionalizar. O que aconteceu? O que se procurava, o que se procurou, se procura ainda, é introduzir espécies vivas próprias da região. A Amazônia tem muitas espécies de palmeiras. E quando eles chegaram aqui, era um dos objetivos criar um palmetum. Então, a ideia era criar dentro do espaço, que no tempo não era tudo isso aqui, eles queriam criar uma espécie de espaço dedicado só para palmeiras. Posteriormente, já na década de 30, em outra administração, Carlos Estevam também idealizou mais outro espaço parecido. Só que já não era mais no quadrante da memória do parque. Essas palmeiras foram plantadas do lado ocidental do museu. Lá, perto onde tem a Vitória Regia, hoje em dia, foi feito lá. Esse palmetum dos anos 30. Então, a coleção de palmeiras sempre foi um grande desejo. Sempre foi idealizado por muitos dos grandes gestores do museu. A Sama Almeira é uma das mais importantes anciãs desse lugar. Gigante e graciosa que desponta no coração do parque. Então, a Sama Almeira também tem uma história interessante. É o Jack Scrooge que plantou esse espécie daqui. Então, ficou registrado que foi em 1896 que ele veio e plantou essa árvore imensa que vocês veem aqui. Por último, mas não menos importante, temos o ícone da Amazônia, a Vitória Regia. Ela foi introduzida em 1896, mas a floração dela só veio acontecer em 1900. E eles relatam que, na verdade, eles poderiam falar de coroar com sucesso o plantio da Vitória Regia em 1902. E foi uma espécie que trouxe muito público. Acho que no ano de 1902, nos meses que eles conseguiram a floração da espécie, aumentou o número de visitantes. O melhor é que todo esse conteúdo pode ser acessado na internet, melhorando cada vez mais as visitas ao parque. Então, a gente constrói essa informação para que elas possam ver em movimento, a partir do vídeo, nem telas que podem ser usadas como papel, fundo de tela, para os tablets, computadores ou para os smartphones, que possam compartilhar essa informação rapidamente através das mídias sociais, no qual a gente interage com o nosso público que acompanha o Museu Emílio Guilherme. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Tucuruí, Sudoeste do Pará, o dia amanhã é coberto por nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima pode chegar a 34. Em Bragança, nordeste paraense, a previsão é de sol forte durante o dia, com pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 31. E em Barra do Corda, no município do Maranhão, a previsão é de céu, com poucas nuvens, com chuva fraca à tarde. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima chega a 33. O prazo para retirada do abono salarial do PIS e do PASEP do ano de 2015 havia encerrado dia 1º de julho. E de acordo com o Ministério do Trabalho, cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores não sacaram. Os trabalhadores que ainda não receberam o pagamento poderão retirá-los entre os dias 28 de julho e 31 de agosto. Tem direito ao abono salarial pessoas cadastradas no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante o ano base de atribuição do benefício e que executam atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base. Neste período de crise financeira, a Concessionária de Energia de Belém realiza o projeto Comunidade Eficiente. A ideia é levar informações sobre como economizar energia. Carolina Guimarães tem mais informações. O projeto já existe em São Luís e também em São Paulo e deve ser mais abrangente na região norte. Na prática, 8.400 famílias serão beneficiadas e poderão trocar suas geladeiras usadas por outros modelos mais eficientes. Também poderão trocar até 6 lâmpadas por família. Para isso, são disponibilizadas 80 mil lâmpadas do tipo fluorescente e 80 mil de LED, que são mais eficientes que os outros modelos. Para participar, a família precisa estar cadastrada no Programa Social de Tarifa de Energia Elétrica. E também as trocas somente ocorrerão em 2017. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. No mês de julho, cai o estoque de sangue do Hemopa em cerca de 30%. E o Hemocentro convoca os doadores a fazerem uma parada antes da viagem de férias para manter um bom número de bolsas de sangue, pois o mês de férias apresenta as maiores demandas. No mês de julho, a fotografia do Hemocentro é essa. Quase todas as cadeiras vazias. Uma imagem que não alegra ninguém. O que acontece é o seguinte. Muita gente viaja e a capital paraense fica com pouco movimento. Mas o Hemopa faz um convite especial. Que tal transformar o Hemocentro em uma das paradas dessas férias? E aí a gente sempre faz aquele lembrete que qualquer pessoa que esteja com essa disposição de fato de querer fazer uma doação de sangue, ajudar um paciente que possa ficar na esfera dentro do hospital precisando de sangue, é que pode dar uma passadinha aqui no Hemopa. Você pode fazer isso antes de fazer o deslocamento da cidade, que não vai acarretar nenhum tipo de prejuízo para a sua saúde. Então a gente espera que a primeira parada do verão realmente ela precisa ser aqui no Hemopa, para que aqueles doadores, que principalmente que já são doadores habituais, que estejam no período de fazer esse gesto, possam realizar suas doações. Nesse mês de julho, o estoque de sangue do Hemopa cai cerca de 30%. E o Hemocentro atende mais de 200 hospitais em todo o estado do Pará. E é justamente nesse mês de férias que a demanda aumenta. A gente acaba tendo uma responsabilidade maior, porque tem que estar deslocando sangue para os balneários, para alguns municípios mais distantes, porque todas essas localidades acabam recebendo um número da população muito maior, com período de férias. Então, dobra a responsabilidade nesse sentido com certeza. E é por isso que a gente continua fazendo esse apelo. A gente sabe que o voluntariado para doação, essa ação, ela é uma ação que tem que ser permanente, é de educação continuada. Então, muitas das vezes, não somente para você fazer uma doação de sangue, mas você pode se tornar um agente multiplicador. Além de Belém, o Hemopa realiza a campanha em outros municípios do estado. Sim, o Hemopa tem uma Hemorrede, com oito Hemocentros. Então, Castanhal, Marabá, Santarém, Itucuruí, Altamira, Abaitetuba. Nessa localidade, você vai encontrar um Hemopa, e querendo fazer uma doação de sangue, você pode se dirigir, levando o seu documento de identidade, deve ir também alimentado. Lá, você vai passar por uma avaliação clínica, essa avaliação vai possibilitar identificar se naquele momento você reúne condições para fazer essa doação. Se reúne condições, vai doar tranquilamente, e com a certeza de que pode contribuir com a vida. Algumas pessoas arrumaram um tempo e vieram aqui, mesmo que seja por uma necessidade pessoal. e Yasmin veio doar sangue para a cirurgia da sogra. É a primeira vez que vem, mas já tinha sentido vontade de ser doadora em outros momentos. Eu vim doar para a minha sogra, né? Eu tinha muita vontade, mas eu tinha medo. Aí agora, quando bate, a necessidade, né? A gente cria coragem. Aí agora é um hábito que eu pretendo manter, né? Antônio arruma esse tempinho há 23 anos. Começou para ajudar o irmão, que nasceu com anemia falciforme e precisava de bolsas de sangue constantemente. Há dois meses, o irmão faleceu, mas ele mantém viva a vontade de ajudar. Exatamente. Vou continuar com o meu papel de cidadão. Ajudando as outras pessoas que precisam. Segundo o mapa do turismo divulgado esta semana, cresceu o número de municípios turísticos no estado do Pará. E de acordo com o levantamento das seis regiões turísticas do estado, o destaque é a Amazônia Atlântica. A pesquisa foi realizada em todo o território nacional e registrou um crescimento de quase 35% no número de municípios turísticos no Pará. Segundo o Ministério do Turismo, já são 65 municípios classificados como turísticos no estado, o que torna o Pará uma referência no norte do país. De acordo com o mapa, os municípios turísticos estão distribuídos da seguinte forma. A Amazônia Atlântica com 24 cidades, a região do Tapajós com 12 cidades, Marajó com 9, Xingu com 8, Araguaia e Tocantins com 7, e Belém com 5 municípios turísticos. Segundo a Secretaria de Turismo do estado, o aumento está ligado ao reconhecimento do turismo como uma atividade econômica. A classificação é baseada em estratégias de desenvolvimento de políticas públicas adotadas pelos municípios com foco na gestão, estruturação e promoção de forma regionalizada e descentralizada. Uma parceria entre órgãos públicos e privados, além de ONGs, quer assegurar condições de acessibilidade às praias de Mosqueiro. Neste sábado, será lançado o projeto Praia Acessível. Carolina Guimarães tem mais informações. O projeto traz à capital paraense duas cadeiras de rodas anfíbias que permitem o banho de rio de pessoas que têm mobilidade reduzida. Cada pessoa será acompanhada por dois instrutores e um salva-vidas terá tempo limite de 20 minutos para aproveitar o serviço. O serviço acontece lá em Mosqueiro, na Praia do Chapéu Virado, de 8 da manhã até 5 horas da tarde, a partir do dia 16. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar da festa de São Tiago e São Jorge em Macapá. Com fogos de artifícios e ao som de tambores, as imagens oficiais da festa de São Tiago saíram da vila de Mazagão Velho, distrito do município de Mazagão, em direção a Macapá, num percurso de 70 quilômetros. O traslado ocorreu na manhã desta quarta-feira, por meio da travessia de balsa pelo rio Matapi. O percurso faz parte da programação oficial da festividade, que completa 239 anos. As imagens de São Tiago e São Jorge, o Santo Guerreiro, vão visitar casas de moradores da capital e o Palácio do Setentrião. Vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje mostrando a solidariedade para crianças em tratamento no Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, aqui em Belém, que tiveram uma tarde diferente na última segunda-feira em alusão ao Dia da Pizza, celebrado no dia 10 de julho. A equipe do hospital promoveu uma oficina de culinária saudável com as crianças e adolescentes em tratamento de câncer. Alegria e curiosidade na hora do preparo. Quinze crianças foram liberadas para participar da oficina. O refeitório do hospital foi todo decorado para receber os cozinheiros mirins. A primeira receita do Canto do Chefe foi a deliciosa iguaria italiana, pizza. O projeto Canto do Chefe tem como iniciativa criar oficinas para as crianças de culinária. Então, nesse momento foi o dia da pizza, faremos o dia dos bolos, o dia do sorvete, tudo, obviamente, com ingredientes selecionados pela nutricionista e validados pelas nossas oncologistas. E tem essa intenção de trazer para eles uma ação do cotidiano de crianças que estão em casa, mas para as crianças hospitalizadas. Cada paciente criou a própria pizza, com a massa e os ingredientes, como queijo, peito de peru, ervilhas, orégano e molho de tomate. Tudo escolhido pela coordenadoria de nutrição do hospital. No momento em que eles aproveitam para comer e fugir um pouco da rotina, daquilo que não é o padrão deles estarem comendo, mas a gente percebe que pela situação, a gente proporciona e abre exceção, sim. E os ingredientes foram selecionados, bem a dedos, bem específicos, onde foram colocados ingredientes que podem entrar no prato deles, na alimentação, e selecionados por nutricionistas, especializados, onde vai trazer benefício também para eles e eles vão poder aproveitar da melhor forma possível. A ação, realizada em parceria com o grupo Doutores da Alegria e uma Pizzaria de Belém, promoveu uma atividade diferente para mudar a rotina de exames, quimioterapias e consultas que marcam o dia a dia dos pacientes. É a importância da gente quebrar um pouco a rotina de hospital dessas crianças, fazendo com que elas esqueçam que elas estão internadas, para tomar medicação, para ficar tendo procedimentos, algumas vezes dolorosos, algumas vezes exaustivos. Tem algumas crianças que estão conosco há meses. Então, fazer com que elas esqueçam que elas estão no hospital e trazer um pouco de alegria na simplicidade de fazer uma massa, transformar em brincadeira, isso tem uma contribuição muito importante, até mesmo para a cura, porque ajuda o sistema imunológico delas a se fortalecer, diminui a quantidade de depressão nas crianças, de tristeza. Algumas até param de comer devido à longa permanência no hospital. E esse tipo de atividade não ajuda e contribui para a cura. Depois de montadas, as pizzas foram para o forno. Enquanto assavam no refeitório, a expectativa era grande entre os participantes da oficina, à espera da degustação. Ao final, todos receberam o certificado de pizzaiolo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho